Unify a beber, colhe o meu nome Vem tranquilo, vem tranquilo Vem tranquilo, vem tranquilo, vem tranquilo Nas antigas não me queria só, zoava comigo Nas antigas não me queria só, zoava comigo Vem tranquilo Vem tranquilo, vem tranquilo Vem tranquilo, vem tranquilo Nas antigas não me queria só, zoava comigo Nas antigas não me queria só, zoava comigo Vem tranquilo, vem tranquilo Vem tranquilo, vem tranquilo Vem tranquilo, vem tranquilo Nas antigas não me queria só, zoava comigo 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 Vem tranquilo Vem tranquilo, vem tranquilo Vem tranquilo, vem tranquilo